Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de cabelo. Gente, eu sei que os vídeos de cabelo aqui no canal, aqui no YouTube em geral, tão morrendo. Então, só os fortes ainda tá aqui. Hoje eu quero falar de cronograma capilar pra vocês. Cronograma capilar parece que é um assunto tão batido aqui no meu canal, porque eu já expliquei tantas vezes pra vocês. Já falei, né, algumas coisas, como funciona isso aqui, isso ali. Só que eu sei que tem gente que ainda tem dificuldade. Por isso que hoje eu preparei pra vocês três tipos de cronograma. Um, pra cabelo opaco. Eu tentei pegar, assim, os dois principais problemas que as meninas têm. Um, cabelo opaco. Um, cabelo danificado. E o terceiro pra cabelo saudável. Então, se você é aquela pessoa que já faz cronograma, esse vídeo é pra você também. Porque eu vou trazer uma opção de cronograma capilar saudável. E no vídeo de hoje, eu não vou apresentar nenhuma máscara. Isso faz com que você tenha mais facilidade na hora de fazer o seu cronograma. Porque aí você vai usar as máscaras que você já tem. Você vai fazer as misturinhas que você já tem. Que você quer fazer. Porque às vezes a gente fala de cronograma, e aí logo a influenciadora vem trazendo, né, vem indicando um cronograma. E nem, muitas vezes a gente não pode comprar. Então esse cronograma, ele vai ser perfeito pra você. Você só pega a desvantagem que tá tendo o seu cabelo, pega as máscaras que você tem, presta atenção em tudo que eu vou falar e coloca em prática. Eu tenho certeza que em 2023 o teu cabelo vai tá maravilhoso. Você vai tá com aquele cabelo lindo, saudável, volumoso. Ai, tudo que a gente adora. Então é isso. Não esquece de deixar seu like. E Gabriel, solta a vinheta. Bom, gente, primeira coisa que a gente deve saber é que sim, o cabelo tem necessidades diferentes. E dependendo da necessidade que o seu cabelo tem, você usando um determinado cronograma, o seu cabelo pode ficar pesado, ele pode não ter resultado. Então um cronograma capilar mal feito, seria melhor se ele não fosse feito. Todo cabelo, ele tem um cronograma específico. Por isso, na hora da gente montar esse cronograma, a gente tentou, assim, focar bem na dificuldade que tá tendo o fio, pra gente conseguir trazer esse resultado pra vocês, tá? Vou falar bem rapidinho, cronograma capilar, pra quem não sabe, é uma agenda de cuidados que a gente deve ter com o nosso cabelo, quem quer ter um cabelo saudável, né? E essa agenda, ela é dividida em três etapas. Hidratação, nutrição e reconstrução. Na hidratação, a gente vai repor a água. Na nutrição, os olhos. Eu sempre brinco, né, que a nutrição é aquela sensação que a gente tem quando o cabelo fica mais pesadinho. A hidratação, ela deixa o cabelo mais leve, igual uma pluma. A nutrição, deixa o cabelo, sabe, mais pesadinho, com menos volume, com menos frizz. A reconstrução, muita gente não gosta, porque ela deixa o cabelo bem pesadinho, mais pesadinho ainda, deixa até dependendo aí com as pontas mais ásperas. Hoje em dia, tem bastante máscara de reconstrução que não dá esse efeito, mas muitas dão. Então, isso também é normal, tá? E agora eu vou trazer pra vocês, eu vou colocar uma tabelinha aí pra vocês, tá bom? De um cronograma capilar indicado pra quem tem um cabelo opaco. O que que é o cabelo opaco? É o cabelo que tampa as cutículas muito abertas. E isso faz com que o cabelo não reflita brilho. O brilho nada mais é que um fio selado saudável. Então, a luz vem, bate e reflete. Isso é um cabelo brilhoso, um cabelo saudável. Se a luz vem, bate e não reflete, o cabelo tá com as cutículas abertas, ele tá? Então, opaco. Fica de olho aí na tela. Então, na primeira semana, você vai começar no seu primeiro dia de cronograma, fazer uma hidratação, tá? Hidratação, como eu falei pra vocês, você tá livre, meu amor. Aqui nesse vídeo, você vai usar o que você tem na tua casa. É a fase do cronograma que deixa o nosso cabelo bem levinho, bem gostoso. Eu indico vocês não aplicarem depois nem em secador, nem em chapinha, deixa o cabelo secar naturalmente. Já no segundo dia de tratamento, você também vai fazer uma hidratação. Nessas duas primeiras etapas, a gente vai focar em hidratação. E pra finalizar a semana, uma nutrição. Partindo pra segunda semana do cronograma, a gente vai querer uma hidratação no primeiro dia e uma reconstrução no segundo dia. Bia, mas meu cabelo só tá opaco, ele não tá estragado. Preciso fazer reconstrução? Precisa. Pro seu cronograma capilar ficar completo, tá bom? Então, primeiro dia da segunda semana, hidratação. Segundo dia, reconstrução. E o último dia, nutrição. Vamos pra terceira semana. Terceira semana, primeiro dia, hidratação. Segundo dia, nutrição. E terceiro dia, hidratação. Então, na terceira semana é hidratação, nutrição, hidratação. E pra finalizar essa semana, a gente vai fazer duas nutrições. Então, a gente começa com uma hidratação. Segunda, no outro dia, um tratamento de nutrição e uma nutrição, tá? Então, esse é o primeiro mês de tratamento pra quem tá com o cabelo opaco. Pra quem tá com o cabelo sem brilho. Bia, meu cabelo não reflete luz. Expliquei, então. O teu cabelo tá com as cutículas abertas. É esse cronograma que você vai seguir. Se você quiser, tira um print da tela, tá? O Gabriel colocou a tabelinha aí direitinho pra vocês. Tira um print da tela, imprime, coloca aí no seu banheiro. E vai riscando, vai seguindo conforme você for finalizando os tratamentos, tá bom? Lembrando, gente, que entre uma etapa e outra de hidratação, você tem que esperar no mínimo 48 horas. Então, o que isso significa? Que se você fizer na segunda-feira, você não pode fazer outra etapa na terça. Você só pode fazer de novo na quarta. Então, o que eu indico vocês fazerem? Ou segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e domingo. Belezinha? Deu pra entender? Agora, iremos para a maioria dos cabelos. Os cabelos danificados. Aquele cabelo que usa muita fonte de calor, secador, chapinha, babyliss. Aquele cabelo que passa por muita descoloração, coloração. Então, ele é um cronograma capilar mais incisivo. É diferente do cronograma capilar pra cabelo opaco. Pega a tabelinha aí. Na primeira semana, então, a gente já vai começar com aquela reconstrução. Segundo dia, a gente vai pra nutrição. E terceiro dia, hidratação. Então, repara que nessa semana, como o cabelo tá danificado, gritando socorro, a gente já tem que mandar as três etapas do cronograma. Porque senão, o cabelo não vai aguentar. Então, é como se fosse um grito de socorro. Reconstrução, nutrição, hidratação na primeira semana. Segunda semana, hidratação, reconstrução e nutrição, tá bom? A gente repete, porém, em dias alternados. Terceira semana, hidratação, reconstrução e nutrição. Repara que nesse caso, eu vou colocar a reconstrução todas as semanas. Isso é pra um cabelo que tá muito danificado, gente. Quem sofreu corte químico, quem descoloriu o cabelo, quem tá perdendo pedaços de cabelo, porque o cabelo tá... você penteia cair pedaços no chão, tá? Se você tem um cabelo saudável, aliás, não é pra você. Isso aqui é pra um cabelo muito danificado. E pra finalizar, a última semana, a gente vai começar com uma hidratação, uma reconstrução e, fim dando tudo, uma nutrição. Como eu falei, imprime, coloca no banheiro, pega a caneta e, conforme for fazendo os tratamentos, vai riscando aí. E agora, pra finalizar o vídeo, vamos trazer uma opção pra quem tá já com cabelo saudável. Pra você que já cega ficando gata. Pra você que já coloca o cronograma capilar em dia. Nesse cronograma, diferente do outro, a gente vai focar mais em hidratação. Em repor a água nos fios, tá? Então, bora lá. Tá, tabelinha na tela. Primeira semana, hidratação. Segunda etapa, hidratação. Terceira etapa, nutrição. Segunda semana, a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro dia, hidratação. Segundo dia, hidratação. Terceiro dia, nutrição. Terceira semana, qual a novidade? Nenhuma! A gente vai fazer a mesma coisa. Dois dias de hidratação. Então, um exemplo. Segunda hidratação, quarta hidratação, sexta nutrição. Aí, uma diferencinha na última semana. Na última semana, a gente vai fazer uma hidratação, uma reconstrução e uma nutrição. Então, sim, mesmo que o cabelo esteja saudável, é necessário fazer reconstrução uma vez por mês que seja. Nutrição, a gente traz em todas as semanas. A hidratação é o tratamento maior aqui nesse cronograma. Mas não pode esquecer, é claro, da reconstrução. E é isso, gente. Tá aí na mão de vocês agora. Você pode usar no seu cronograma capilar máscaras com a tecnologia um pouquinho mais avançada. Se você não tem condições, você pode usar uma máscara de mercado, de farmácia mais baratinha. O importante é cuidar do seu cabelo, tá bom? Não tô aqui pra te desanimar. Desanimar, tô aqui pra te animar. Não importa quanto você tenha no bolso, o importante é cuidar. É o que eu sempre falo. Todo cabelo responde a cuidados. Todos, todos os cabelos respondem a cuidados. E é isso então, meus amores. Cabelinha aí, ó. Feita pra vocês. Dá dó de uma beijada. Espero que vocês usem bastante. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.